Um, dois, três, e... Faz assim, toda vez que você for lembrar de mim Escreve no caderno pra não esquecer Eu faço isso quando lembro de você Faz assim, se a música da rádio te lembrar de nós Se ainda tem o meu perfume nos lençóis Arrisca, me liga, quem sabe eu tô do mesmo jeito que você Pensa bem, ainda existe chance A gente não ficou distante assim Pensa bem, volta pra mim E a gente bota um filme lá no telecine Tem meu passado, me condena, do Fabio Porchat Se não gostar da ideia, eu boto o exorcista E uso isso de desculpa só pra te abraçar O filme pouco importa, eu já comprei pipoca Com leite condensado pra comer com guaraná E se nada disso funcionar Eu ouço via uma canção de amor pra te ninar Eu ouço viajante